É da hora pra caramba receber esse carinho da torcida, a gente percebe que o pessoal, sei lá, de alguns lugares que a gente não costuma muito jogar, o pessoal fica bem eufórico, é muito da hora receber esse carinho. Cara, em todo canto tem palmeirense, é impressionante, o clima, a agitação que a torcida do Palmeiras faz, me impressiona muito, e é muito legal ver a festa que eles fazem. Máximo esforço, máxima concentração, máxima confiança, vamos! Música Cara, em todo canto tem palmeirense, é impressionante. Música Eu sempre falo e sempre vou dizer, a torcida do Palmeiras é maravilhosa, aonde quer que a gente vá, eles estão nos apoiando, nos dando carinho, amor. Música 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 O campeão tá suave, mano, também uns pontos aí, mas o pessoal aqui do departamento médico, eles cuidam bem pra caramba desses machucados, e tá suave, precisou botar a cabeça na bola ali, a gente se vira também, e é isso. É lógico que nós queríamos ter vencido, até para dar uma aumentada na tabela. Máxima confiança, ok? Máximo esforço. 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 Agora é mentalizar as coisas boas que estão acontecendo no nosso time e seguir em frente, um ponto que na minha opinião é bom para a gente, também feliz pela nossa torcida e ter vindo nos apoiar. Passo a passo, jogo a jogo, tenho certeza que vamos em busca do brasileiro, que é mais um sonho meu e nosso do Palmeiras. Passo São Paulo, como eu falei, descansar, mentalizar já coisas boas na Libertadores. Vamos lá para buscar uma vitória importante para o jogo de volta, a gente selar a nossa classificação. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem para a FAN, aqui o foco é você. Vem para a família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingressa com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem para o Avante. Todos somos avantes.